Música Pediram, mexeram o saco, bateram na tecla Assiste, 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 assiste Então vamos lá ver o vídeo dele Não é um vídeo do dia a dia, como polícia do Madalhano Até porque ele parou de postar, né? Vocês já perceberam que tem meses que ele não posta, né? Eu também parei de postar, por sinal Mas é um vídeo que o Madalhano postou do seguinte, mano Atiraram em mim, enfrentei três bandidos e não recuei no tiroteio Pelo que eu entendi, pelo que eu vi mais ou menos, é o seguinte São cenas de uma câmera de segurança e tal De uma ação ali, onde ele estaria paisana E se deparou com um assalto ou coisa do tipo Vamos entender melhor aqui agora, assistindo o vídeo, né mano? Vou deixar meu likezão pra fortalecer Bora assistir, e é isso Madalhano e seu elmo Tu é CDC pra ter elmo, é Madalhano? E não é comedor de casada não, tá família? CDC é curso de estudo civil O elmo geralmente representa o curso de estudo civil Eles são do Jonatas? Três ladrões armados roubam o comércio Porém, nesse dia, eu estava em um comércio ao lado As imagens a seguir foram capturadas de um circuito de segurança De câmera de segurança Setembro de 2018 Caramba! Setembro de 2018 ele tinha canal? A princípio, tudo calmo Funcionários conversando, aguardando clientes Os funcionários notam alguém se aproximando A princípio, eu acho que é apenas um cliente Ladrão 1 Eita porra Aí é pra vocês verem, né mano? A galera fica com essa parada Olha a pinta do cara Ela tá numa pinta mó de boa, mano Bem arrumado, bem vestido, tal E as pessoas, às vezes, tem aquele estereótipo do bandido na cabeça, né? Estereótipo, pra quem não sabe, é uma figura formada que você já tem na cabeça Um padrão E o cara fica tipo Ah, eu sou trabalhador Eu não sou bandido Eu não sou não sei o que Óbvio, né? O crime tem alguns estereótipos, né? Como algumas tatuagens de crime Algumas coisas que representam o crime em si Mas isso nem sempre é uma linha de... É uma linha de regra, tá ligado? E é o que a gente fala pras pessoas A gente aborda pra justamente avaliar uma suspeita que a gente teve Se eu soubesse quem era bandido, eu não abordava Eu já aprendia de vez Assim, não tem, não tem... Entendeu? Não tem uma receita de bolo, mano Os caras entram fingindo pra comprar alguma coisa Pedindo ajuda a um dos funcionários Como é que o cara faz? O cara não entra assaltando, né, mano? O cara entra de boa Pra avaliar o local Ver se tem cliente Como é que tá a situação Não é não Ele vai dar uma olhadinha Distrai o... Ele distrai o cara ali E o funcionário do caixa começa a suspeitar Nesse momento, mais um rapaz se aproxima O cara tá bem tranquilão, mano Bem vestido A gente também quer ir algo específico Mais um chega ali pra distrair Vai pro fundo da loja E entra em direção aos caixas Com o seu assalto Aí Uma cliente se aproxima da loja Ela vai ver o cara deitado no chão Vai estranhar, né, tia? Nota uma movimentação estranha Tu não vai moscar aí, né, tia? Tu vai meter o pé, né? Mete o pé, tiazinha Ela questiona alguma coisa? Tenta sair da loja Ô, mano, é sério que a mulher parou pra perguntar, véi? A mulher parou pra perguntar o que tá acontecendo Ela tá vendo um cara deitado no chão da loja E ela ainda parou pra perguntar Ô, mano Pelo amor de Deus, rapaziada Se você chegar numa loja Ver a pessoa numa situação dessa aí Nem pergunta Já dá a minha volta, véi Porém, o terceiro indivíduo se aproxima Cara, esse aí tá mais ousado Esse aí tá mais ousado Não tá com boné Tá com nada, né? Tenta impedi-la de sair Ele leva a mão na pena pra fingir se tá machucado Passando por vítima Mano, eu só não vi a arma até agora Eles anunciaram o assalto Mas eu nem vi a arma ainda Nessa, os ladrões têm que agilizar o processo Pois a mulher sai gritando Aí, ó Ao ouvir ela gritando Vou averiguar o que tá acontecendo Rapaziada Reparem o problema que é Eu não sei nos outros estados Mas eu falo pelo Espírito Santo, mano Aqui no Espírito Santo É muito raro você ter uma morte de policial em serviço, tá? Eu não me recordo nem quando foi a última Mas em serviço eu lembro que teve a do soldado do BME Eu acho que essa foi a última, cara Foi em 2013 Quando eu entrei na polícia 2013 pra 14 ali Quando eu entrei na polícia Tem sim relatos Esse ano mesmo Um polícia da minha turma foi baleado em serviço Mas acho que pegou no colete dele Tem sim alguns relatos Mas é muito raro mesmo Não é uma coisa muito comum de acontecer Só que os momentos em que o policial tá mais exposto São justamente esses momentos da folga Seja por situações do policial ser assaltado Porque na cabeça do bandido Quando ele assalta um policial Eu já falei isso aqui pra vocês mil vezes Mas na cabeça do bandido É tudo ou nada Ele assaltou um cara Viu que o cara é policial? Ele vai pensar Ou o cara vai me matar ou eu mato ele Na cabeça do bandido é isso Então ele atira mesmo Os caras vão pra matar mesmo e é isso O outro ponto é quando você vai intervir Numa situação como essa Porque reparem só como que é perigoso O Madalhão tá aqui sozinho, mano O cara tá sozinho Quando tu tá de serviço Por mais que tu vá pra uma troca de tiro Pra uma situação onde você já tá indo Com uma ocorrência onde há De espada de arma de fogo Uma situação de assalto Você vai numa equipe De pelo menos dois policiais Mas geralmente numa situação como essa Você já aguarda apoio pra chegar junto Então você já vai preparado pra isso Com algumas informações Acerca do que está acontecendo E você tem rádio pra pedir apoio Você tem colete E você tem a presença visual da viatura Porque nem todo bandido Tem coragem de atirar contra a polícia, tá galera? Tem muito bandido que A única coisa que ele quer é fugir Muitas vezes a maioria dos bandidos Ele quer se render ou quer fugir Agora numa situação como essa O cara não tem aquele impacto visual De é o Estado, é a polícia e tal O cara revida sem dó, tá ligado? Então tem essa questão aí Do psicológico também Da presença policial no local E a questão de você estar sozinho Sem colete, sem nada, né mano? Então o bandido primeiro Ele já tende a crescer pra cima de você Porque você não tá com a farda Você não está ali Com a representação do Estado, né? Com a representatividade do Estado Que ele sabe que vai chegar apoio policial Ele sabe que vai chegar mais viatura Sabe que ele tá lascado Então assim, é muito perigoso, mano Então assim, é o tipo de situação Mais perigosa, tá ligado? É o tipo de situação mais perigosa possível Ah, e o policial é obrigado a atuar Polícia ou Alisson Monteiro? Sim Sim e não A lei fala que todos podem Dar voz de prisão em flagrante E os policiais devem Então você como civil Pode dar voz de prisão em flagrante pra alguém Os policiais são obrigados Só que é aquela coisa Tu tem que agir dentro da sua limitação também Porque vamos supor Vamos supor que o Madaliano soubesse Que são três bandidos dentro da loja Você acha que em sua consciência Ele iria lá sozinho? Vai pela adrenalina às vezes Mas pensando bem Tu vê que é loucura tu fazer isso Então o que ele tem que fazer? No mínimo Ele tem que pegar o telefone E ligar Ó, soldado fulano Tô de folga aqui Passando em tal local Tá tendo um assalto em andamento Assim, assim, assado O indivíduo nessas características Não consigo fazer nada Porque tô sozinho, tá ligado? Então assim Ele tem a obrigação de pelo menos Comunicar o fato E tomar alguma atitude O que ele não pode é o quê? Você como civil Você poderia ver essa situação Virar as costas E fingir que nada aconteceu O Madaliano Na condição de policial Ele tem a obrigação De pelo menos tomar alguma atitude Ah, tosse chata Ele de lado Pra ele não perceber Que estou armado Ele me olha Parece que tem intenção de voltar O outro sai também Se o último sai Ele olha pra mim e fala É um roubo Se chamar a polícia Você já era Não é possível reagir Naquele momento sem abrigo Chance de eu levar o quê? De eu levar a pior Sim E fora que até então Ele não sabe Se tem outro bandido Dentro da loja Entro na loja Pra ver como funcionários estão Aí agora é a hora Com receio deles Terem me identificado Como policial E voltarem Pois saírem Me olhando muito Preciso me antecipar Rapaz Isso aí você executou Os primeiros disparos Na minha direção Olha o madalhando Olha o madalhando Como vai Olha lá Mano bandido é isso aí O cara sai O cara sai correndo O cara sai correndo Atirando Nem sabe onde o tiro Tá pegando E aí ainda tem Tribunal de Justiça Tem juiz ainda Não sei se é TJ Se é Tribunal de Justiça Tem juiz que me profere Uma decisão Falando que quando o bandido Atira pra correr Ele não responde Por tentativa de homicídio O cara sai correndo Atirando pra trás Na sua direção Se pegou Se pegou Se não pegou Se matou Alguém que tá na rua E o cara não responde Incrível Caralho Tão de câmera Que o madalhando Conseguiu pegar Mano O dale pipô Impressão minha Pegou um tiro Do lado dele Ali Pegou um tiro Do lado dele Ali Fez Fez Pegou um tiro Aqui do lado dele Tum 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 Ele percebeu que eles se dividiram, né? Aí ele ficou com medo de ir sozinho, né? Caralho, é uma BMW, mano. É uma BMW? É uma BMW. É igual a do Jafão. O Jafão tem uma dessas, que é a X1, não é? Lembrem que só dois chegaram. Só dois chegaram. Nesse momento, eles vendem um cliente do posto de gasolina e roubam seu carro. Caralho, o maluco saiu pulando, mano. O maluco saiu pulando do carro. Caraca, mano. Camiseta do Coffee Dutch, o Madaliano tá? É mesmo? Depois eu vou voltar pra reparar esse detalhe aí. Não reparei, não. Sai do veículo e corre pra longe. A gente tem um grupo aqui dos policiais que jogam. Ladrões têm uma certa dificuldade pra sair com o veículo. Mano, esses veículos têm start-stop, mano. O ladrão vem te assaltar, mano. Tu sai de perto ali com a chave? Esquece, pai. O compas aqui que eu tenho, ele até sai. Se eu sair de perto, ele mostra que a chave tá longe, mas ele até sai. Eu não sei quantos metros ou se ele anda alguns quilômetros e tal, mas ele consegue andar. Ele avisa que a chave tá longe e consegue andar, mas eu não sei se ele anda por muito tempo. Mas se desligar, já era. O Boila também joga. Joguei muito com o Boila. O Maia também joga. Joguei muito com o Maia. Ó, a viatura chegou logo depois, mano. O que é o meu tempo da gravação? Os caras saíram com o carro? Caraca, mano. Os caras saíram com o carro às 9h36, mano. Os caras saíram com o carro com as 9h36. A viatura chegou às 9h37. Um minuto depois, mano. Qual é, Alisson? O Paulinho tá causando com a manifestação do CDA. O Paulinho voltou pra Cidade Alto? Dando o veículo, passa as características dos indivíduos. Conta a descrição do carro. Olha os policiais. Veículo e bens recuperados momentos depois. Não teve notícias sobre se houveram ladrões goleados. É necessário me antecipar antes que voltassem. Voltaria. Podendo vitimar minha família que estava comigo. Enquanto muitos correm do perigo, nós correm do perigo já saíram. É o Madalhano. Já aconteceu isso com você, Pupu? Cara, só a situação de eu ter que ajudar. Em situações, assim, tranquilas. Situação de gente armada, troca de tiro e tal. Igual foi ali com o Madalhano, não. Mas, enfim, é isso, rapaziada. Eu vou encerrar por aqui. Quem gostou do vídeo aí, tamo junto. Deixa o likezão aí. Se inscreve aí pra fortalecer. Se inscreve aí no canal. A live não acabou, mas só o react mesmo vai ficando por aqui. Tamo junto, tá, galera? Fiquem com Deus aí. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho